Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. A Fifi e Sultan colocaram seus planos em ação e tiraram Orunda mansão. Mas Orunda entendeu isso. Ele pensou que Tashkne havia planejado isso. Orunda imediatamente liga para Eran e percebe que a explosão na fábrica foi um jogo de Tashkne e liga para Eran imediatamente. Eran diz a ele que Ira e sua filha foram sequestradas. Quando Orunda ouve isso, ele enlouquece. Naquela época, Tashkne levou Ira e Sara para uma casa na floresta. Tashkne envia uma mensagem para Eta e diz que sua filha e sua esposa estão em suas mãos. Ira também tenta acordar Sara na cabana. Ira quer levar a filha ao hospital e está muito preocupada com isso. Orunda fará o possível para salvá-los. Mas ele está tentando descobrir quem planejou isso. Depois, Orunda chega à mansão. Quando vi Eran, não te disse que eles não sairiam? Você tinha apenas um trabalho, diz ele, e era protegê-los. Eran diz que você está certo. Nessa altura, Afif e Sultan saíram. Depois de pensar um pouco, Orum percebeu que alguém na mansão os estava ajudando. É por isso que ele diz que alguém da mansão ajudou Ira, então procurem todos. Afif, entendo sua preocupação quando ouço isso. Mas agora é entre ela e o marido, diz ela. Orum disse a ele que alguém que estava sob minha proteção foi seconstrado em minha casa. Ele diz que este é um problema meu agora, então eles pagarão o preço por isso. Enquanto isso, Ira tenta acordar Sara. Ele abraça e ora. Ira estava com muito medo de que algo acontecesse com Sara. Nesse momento, Sara abre os olhos e diz mãe. Ira Sara, você está bem? Ele pergunta se você tem algum lugar que dói? Adormeci no Sara. Ele diz onde estamos? Ira o abraça e diz. Ficaremos aqui por um tempo, mas não se preocupe, seu pai virá nos salvar. Tashkin e seu homem estão esperando na sala. Yet liga para Tashkin e diz. Não os machuque, o que você quer? Você virá aqui e pagará o dobro do que roubou de mim. E você trará os materiais de chantagem que possui. Se você não fizer o que eu digo, amanhã será o último dia para eles e desliga o telefone. Yet não sabe o que fazer. Orun tenta de todas as maneiras salvá-los. Ele reuniu todos os seus homens. Ele levantou todo mundo. Ele está fazendo o possível para encontrar Tashkin e localizá-lo. Ira avisa Orun que a equipe está a caminho. As incursões serão feitas simultaneamente. Orun diz que você vai me contar tudo. Naquele momento, Yet liga para Orun e diz que Tashkin deu tempo até amanhã, caso contrário matará Ira e Sara. Orun pergunta onde está esse homem. Yet diz que não sei, acabei de enviar. Orun diz a ele, não se preocupe com o dinheiro, apenas traga as informações que você se possui. Quando Yet ouve isso, ele diz para me dar um tempo até amanhã de manhã para pensar. Orun fica bravo ao ouvir isso e pergunta o que mais pensar. Ele diz que sua esposa e filha estão nas mãos deles. Nesse momento, Afif está no quarto dela. O sultão chega até ele e diz, não consegui ouvir o discurso de Orun completamente, mas ele está tentando de todas as maneiras salvar a mulher e a sua filha. Afif diz que aquela mulher nos causará problemas, mas estou em paz por causa do acordo que fizemos com Tashkin. Ele fez um acordo com Afif Tashkin para evitar qualquer dano a Orun. Afif e sultão pensaram em tudo e fizeram planos. Depois disso, sultão diz a Afif que Tashkin não fará mal a Orun e não pode confrontá-lo. Afif diz que Orun não consegue descobrir que tenho algo a ver com isto, mas você ainda fica de olho em Orun. Enquanto isso, Ira tenta abrir a porta para sair de onde eles estão. Sarah traz um pedaço de pau para ele e pergunta se isso vai ajudar. Ira diz a ele que este é um bastão mágico. Pode não abrir a porta, mas quem tiver esse bastão será muito poderoso. Ao ouvir isso, Sarah pega o bastão e diz, posso tentar também? Estou forte agora e não tenho medo. Sarah e Ira se abraçam e se fortalecem. Enquanto isso, Eran diz a Orun que as instalações de Tashkin foram invadidas. Orun também diz que Tashkin é um homem inteligente e já realizou o trabalho sujo de um empresário, então ele não está nesses lugares. As mãos de Orun estão atadas. Ele não sabe o que fazer para salvar Ira e sua filha. Nesse momento, Ira Sarah conta histórias para ela não ter medo e a diz que seu pai vai salvá-las. Na verdade, pai de Sarah, nós iríamos salvá-los. Mesmo que Sarah não saiba disso, Ira sabe que Orun irá salvá-los. Naquela época, Eran falou sobre os ataques e disse que não conseguiram encontrar Ira e Sarah. Orun entra pela porta da casa onde Ira e Sarah estão no jardim. Enquanto olha em volta e tenta encontrar um rastro, ele olha para o lenço que está ali e se lembra de Ira e Sarah. Depois, ele sai dizendo que não vai te decepcionar, não importa o que aconteça. Orun está muito triste com esta situação. Ele se senta em um banco do jardim e começa a pensar em suas lembranças com Ira. Orun prometeu a Ira que nunca a deixaria sozinha. É por isso que ele agiu para cumprir sua promessa a ela. Mais tarde, o telefone de Orun toca. Ira liga para ele e o informa sobre os novos acontecimentos. De manhã, liga para Ieta Tashkner e diz que aceita a sua oferta. Tashkner diz a ele que muito bem, mas se você informar a polícia, a mulher e a sua filha morrerão. Ieta diz para dizer a ele o local e a hora. Naquela hora, Ira não dormiu até de manhã e fez Sarah dormir em seus braços. Naquele momento, o homem de Tashkner chega e nós vamos embora. Ieta diz que ama você. Ira fica muito feliz ao ouvir isso. Depois, Tashkner nos leva ao local onde encontram Ieta. Ira diz para Sarah, não tenha medo, seu pai virá e nos levará daqui. Aí um carro chega lá. Quando Ira vê o carro, ela diz que seu pai chegou. Um homem do carro abre a janela e pede a Ira e Sarah que se aproximem do carro. Tashkner diz a eles que se você tentar escapar, será ruim. Quando Sarah chega ao carro, ela vê Orun e diz que meu pai não está aqui. Depois, os homens de Orun os atacam. Orun protegeu Sarah, mas Tashkner apontou uma arma para a cabeça de Ira. Orun impede que Ira se machuque, mas não os deixa lá. Orun fez um bom plano. Sarah está com ele. Se Orun levar Sarah, Ira ficará com o Tashkner. Talvez isto revele que Sarah é a filha de Orun. Ele continua a aproximá-los, pensando que fará mal a Fife. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.